Música GmN e Laos Detlori Timor Bamundu, mas bem GmNmos, Halo Ema Tulum Malu, Lihusi Programa no Informação NBFOSAI. Lihusi, homilha, misagradecimento, aniversário Grupo Médio Nacional GmN, Badala Hito Iha Capela Madre Canociana Balidi, Padre Celebrante Hateti, durante o programa no Informação NBGMN FOSAI, consegue tomar uma linha fã, também acompanha a linha fã, e uma bala na rua Lolo Limã. No Né Religioso Né Rússiba GmN, a tua esforça lutando, publica a informação sobre a linha fã da fã. O Luglio, Lai Hapuatida, Dio Clio, Ramo Os Rai, os leituras catastróficas, não é efeitos paralisadores. E a honra século Ida, busse Romano Guardini, reflete com a técnica no EMA, convida a honra ato lavela contra a bebê, que saída a uma fã. No tentativa, busse conserva o mundo Ida Fura, onde condena Ida, a desaparece. Busse Ida, ou em leituras iramos, a cara que acentua Ida, pelo menos, Italori e Marcelo, descobre, Itanães Jesus Cristo, e a ação será. Serviço, Né Bé, nessa jornalismo, jornalista será, no Itaú Torroto, e a obrigação, Itanê, a tudo tinha poder, e o mundo do jornalismo, nina, a tudo poder, e nina, a tudo, o ato, 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 Nós somos o padre co-celebrante Venâncio Pereira, o seu trabalhador de Gêmen, que continua a aprender e que a nossa criatividade é o que nós temos. Nós somos o padre co-celebrante Venâncio Pereira, o seu trabalhador de Gêmen, que continua a aprender e que a nossa criatividade é o que nós temos. Então, nós somos o padre co-celebrante Venâncio Pereira, o seu trabalhador de Gêmen e que a nossa criatividade é o seu trabalhador de Gêmen. Nós somos o padre co-celebrante Venâncio Pereira, o seu trabalhador de Gêmen e que a nossa criatividade é o seu trabalhador de Gêmen. Enquanto o presidente do Conselho de Administração, Jorge Emanuel de Araújo, será no RTT, com a memoração do aniversário de Gêmen, que a nossa criatividade é o seu trabalhador de Gêmen e que a nossa criatividade é o seu trabalhador de Gêmen. Nós somos o cara, pois o trabalho de Gêmen no Cidadão Cati izate. O milho do gê 만들 şirâno é o catequese, então o quão chamam-se fazem o catequese. O al nossas criatividade também é o catequese. E a obrigação doopen e o que assistimos a fazerem e as parte de formação do público para o povo, da maioria das catequese, e não é ser muito bem servido aqui. Nós não temos aqui, e todos os que contribuem, e todos os serviços, os esforços de tomar. Nós, a família, nós não, mas nós iniciamos aqui, nós não estamos aqui, nós 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 estamos aqui. Nós, nós vamos a família, nós estamos aqui, e nós desenvolvemos um serviço para a Lara. Para nós, ac Mais bem, coco, atorradia, rodebele, sai, russi, fragilidade humano, nebe, mas sempre acontece, e reinstituição rotu-rotu. Agina Lola, Agostinho da Costa, Jemen.